Olha aí o Johnzinho comigo de novo meu pai Tava com saudade meu pai, você também? Também Meu Deus, você tá muito grande pai É, quando eu tiver pequeno eu não vou ficar saudade de ti Olha já É bem assim Não, quando tu tiver grande, mas vai ficar assim, saudade né? Quando eu tiver pequeno eu vou, ó, pequeno igual o neném Quando eu tiver pegando vacina Não, quando eu pegar vacina eu vou parecer o neném É mesmo Por que tu vai chorar? Era Era né, mas agora não chora mais né? Agora não chora mais não né? É, ainda sobrou não, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Meu Deus, grandão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Been bumping Phila Bailey Loud as hell when I've been swerving in the trenches lately You the type to clap when pilots land a mission safely Okay, well who am I the judge can tell your business shady You ain't got fans to back you up and that's the problem I got Cause I've been working a lot All I do is pay attention, I don't pay for no slots This ain't a gamble, I got high Slept on hotel floors and socks All my stripes like Yankee fist I'm anywhere these phonies not Off to Miami like Marino The water crystal clear, look like ethos I've learned that I can always counter critics to do the most First they gon' beg you for your forgiveness Then they beg you for a repose Welcome to the Rappin' Home Depot All kinds of bars, I got you getting lost Like where did he go My life belong inside a fucking vivo Waves without a speedboat I'm calling that I hit high 97 They were e-bro Como que faz a rabiola de papagaio? Isso, desse jeito aqui, ó Filma aqui Bem simplesinho Cortar agora, ó Tá vendo? Agora eu posso fazer? Tá vendo eu cortando, pai? Tô, tô vendo Filma aí Tá conseguindo me ver? Tô Tá? Tô Deixa eu ver Tô conseguindo Você é bom, cameraman? Sim Isso aí, meu pai Deixa cair, não Tá bom Deixa cair a câmera, não Se a gente botar o tripé Eita, tá torto Não tô Eu dou medo Consegui de ver? Consigo Mas tá torto? Tá mesmo, torto? Ai, meu Deus Isso assim, meu pai Assim, aí fica mais retinho, né? Eita aqui o Yon O cara que tava filmando, né, pai? Né Bora, pai Agora é a tua vez De abrir a rabiola do papagaio Tô gravando aqui Abriu o quadro Tem que ser um pouquinho mais rápido Tem que ter muito aqui, ó Mas eu vou devagar Eu sei devagar E eu não vou E eu não vou descansar Não? Não Nossa, vai ser até Terminar Tudinho É? Mas eu não vou descansar Enquanto não terminar Entendi, né? Fala aí, gente Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui Começando um vídeo pra vocês Eu tô aqui na laje de casa Na laje novinha Junto com meus sobrinhos Com meu filho Vou soltar um pipa Papagaio aqui com eles Olha o John aqui E o Felipe O Felipe E a Brenda E a Brenda E eu vou Brincar um pouquinho Com ele de papagaio aqui Porque a gente não tá Fazendo muita coisa aqui E agora que sobrou um tempinho Pra gente soltar pipa Tá bom? Vou dar pra Brenda filmar Segura aí Pra aproveitar o vento Em dez Um, dois, três Essa rabiolinha Gravando Titio tá na árvore O Felipe Vai Eu A Brenda Vai brincar Mas primeiro meu pai Depois Felipe já quieta E eu E eu Olha lá O bichão subiu rápido Por causa do vento Que tá top Uau Eita galera Galerinha galelona Dá pra ver Uma galinha Dá Ele tá aparecendo O meu pequeno já Quer ver? Mas O cobre Silêncio gente Porque se não vai sair coisa aqui Eu falei Mas tá aí só falando Para de falar aí Vocês dois Bem perto da nossa torre Ei Brenda Oi Eu falei bem assim Cobre bichão Bora Fê Fim Foca aqui nele E depois Vem a Brenda Foca nele lá No segundo aqui Ó Ó Ó Opa Vai Oi Felipe Consegue Espera aí Deixa eu ir rapidinho Deixa eu ir rapidinho Deixa eu ir com um cabeção aqui Agora Aí Felipe Tá agora Deixa eu ver lá Olha que o bicho tá Eita Tá longe Olha lá O papagaio aqui Vai Felipe Tem que flechar Isso aí Não Tá bom Tá alto Ele Tô John O que tá fazendo Só na manha Só na manha Eu acho que rasgou Aquela lá Que foi Que ficou na árvore Rasgou Que outro Ficou Que choveu É Foi Rasgou ela Tá só o papel Velho lá Flecha Flecha Pra ele não Descer É isso aí Gente Olha só Estou aqui brincando Com eles Um pouquinho Porque Não tem Muita coisa Pra fazer Agora no fim de tarde E aí Nunca mais Eu tinha gravado Brincando de papagaio Com John Com eles Uma vez eu gravei Pro canal Pro meu outro canal E agora Estou gravando Nesse de novo E é o que tá tendo Pra esse Esse dia de hoje Quarta-feira Assim né Todo mundo em casa Pelo menos A maioria das pessoas Em casa É difícil pedir Pra pessoa Fica em casa Fica em casa Direto Não dá né Porque muitas pessoas Tem que trabalhar Outras tem que sustentar Suas famílias E É um pouco É meio mancada Pedir pra pessoa Ficar em casa Mas enfim Vou filmar pra vocês Vou mostrar o John Brincando de papagaio Agora Isso meu pai Ele ia caindo lá Ele ia caindo lá A ver Eu não sabia Ele ia caindo Eu vou assistir É Isso mesmo Não pai Assim pro peitinho Assim Pro peito Assim É Isso Opa O babagaio Tá legal Uau Eu consigo É pai Você Consegue Olha Todo mundo Conseguiu hoje Principalmente Vocês Ainda aqui Isso meu pai O vento O vento Tá legal Aqui eu posso Passar pro Felipe Vai Uau O Felipe É bom Isso Felipe Assim mesmo Tem que flechar Um pouquinho E puxar Como que tu me tirou Tá bom Assim Tá legal Tá certo Não solta muito linha Não Segura aí Olha aí Gente Isso aqui É a vista Daqui Daqui Da laje Da quebrada Aqui de casa E a minha casa Tá velha Ali ó A Samsung Pra quem não conhece Eu moro perto Da fábrica Da Samsung E olha só A vista Final de tardezão Da hora Olha Céuzão aí Bonito demais Final de tarde É isso gente Espero que você tenha curtido Esse conteúdo Dozinho aqui Brincando com o garotinho O John Aí John Aprendeu agora A flechar Calma Calma Deixa o John Brincar um pouquinho mais Aí ó O meu O meu O meu Chega É isso O meu O meu O meu Tá terrível Quanto Ai Felipe Pegou Não Não tá fraco Não Calma É puxa Puxa assim É eu sei O Felipe O Felipe já pegou a mãe De flechar e puxar Olha aí ó Isso Não Só fica parado Não vai muito pra beira Da laje não Meu Deus do céu Isso aqui É umas plantas Que a minha mãe tem Minha mãe gosta pra caramba De cultivar essas plantas E tem de todo tipo De todo tipo Isso John Pra você que não conhece Essa aqui é a Brenda Oi gente Mas eu vou fazer Meus vídeos também Esse aqui é o John Que tá concentrado No papagaio Aprendeu pai De flechar? Aprendeu Mas rapaz Aprendeu Esse aqui é o Felipe Aprendeu Então galera Tô finalizando o vídeo Aqui pra vocês Espero que vocês tenham curtido Um pouco dessa tarde Soltando papagaio Brincando com as crianças Com meus sobrinhos Com meu filho Eu tô um pouco afastado do canal De gravar o canal De gravar vídeo Mas eu tô com bastante vídeo Pra editar Só que eu tô Meio sem tempo Por causa dessa Dessa crise toda Que tá acontecendo agora Espero que vocês entendam isso Porque eu tenho Tado atarefado com outras coisas Entendeu? E também preocupado pra caramba Porque a situação Pra mim ficou muito ruim Ficou muito ruim Depois que tudo isso aconteceu Então Afetou muito Na vida de todo mundo Inclusive na minha Eu não tô Tô tendo apoio De quem eu tinha antes Em relação Aqui o canal Em relação A minha vida profissional Com a dança Então eu tô tendo que fazer Outros corres Entendeu? Outras coisas Pra poder conseguir Me manter Manter meu filho Comprar as coisas Pra casa Pra ele Principalmente Principalmente Pra ele Porque ele não pode Ficar sem as coisas E eu acho que A maioria de vocês Entende O que é isso Quem é pai Quem é mãe Sabe como é isso Então Espero que vocês Compreendam Essa questão Que eu tô Passando pra vocês aqui Por isso que eu tenho Tado um pouco Afastado do canal Você que Sente falta Dos vídeos aqui Quando eu gravo Quando eu posto e tal Mas tem muita Tem muita gente Mandando vídeo Pra mim De treino Em casa De treino Assim Não sendo em casa Tem vídeos Só um momento Tem vídeos também Das pessoas batalhando B-boys gringos Que me mandaram um vídeo Pra mim postar No canal também Tem muito B-boy gringo Que tá entrando em contato Que tá mantendo Um contato Uma amizade legal Pra mandar os vídeos Pra mim divulgar o vídeo Aqui no canal Eu tenho bastante amizade Com alguns B-boys gringos Então eu tô aproveitando Pra manter o contato Maior Agora nessa Nessa crise toda Que tá tudo parado Mas tá todo mundo Com muita dificuldade De treinar De treinar De fazer o que fazia antes O Instagram Que não é inscrito Aqui dos treino Em casa Dos vídeos que a galera Me mandou batalhando Me mandou batalhando Lavem as minhas mãos Lavem as mãos direito Lavem o rosto direito Evitem ter contato com pessoas Muito próximo Infelizmente E é isso Tamo junto É nóis Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON